Fala moçada, beleza? Depois de desmontar o motor, chevetão lá do Pantarmo, agora tá na hora de trazer para a redifica para ver como é que tá a criança, né? A gente acha que o Vila é só um polimentozinho ali, que vai dar para a gente pôr de novo no canto da criança, né? E trouxemos aqui o resto é das coisas, né? O cabeçote, o bloco, os pistão, para ver o que a gente vai ter que fazer, né, criança, né, Filipe? É. O que é que mais tu acha que vai ter que fazer, Filipe? Assim, na parte de baixo, né, na parte de força, ele vai passar o relógio, né, para ver. Aí, até então, pelo que a gente tá, pelo que a gente aqui, na nossa visão, né, ainda vai permanecer estando, mas aí, quando eles passarem aqui os relógios, para poder verificar, então, a gente tem a certeza. Aí, trouxe também o cabeçote, para poder trocar retentor de válvula e tal. Quando o cara começar a mexer ali, a gente dá uma filmada. Volta já, valeu! aqui, consegue ver a planha. Vê se ele tá empenado, né? Se ele tá com defeito, vai dar arco. E aí, agora, deixou de perto outra coisa. Se ele vai empenar, tem como a gente dar um passo sem mexer no número do chassi, ou no número do bloco? Dá um passo daqui, para... Estou lembrando isso aqui. e aí, olha só que é muito. Aqui o chassi, não é muito. Pode ser que tenha molhada, né, nene. O chassi, quando ele vai pôr dentro, ele vai dar um pouco. Deu, mas, né? É nossa. Estão prontos. Chegou aqui dentro já é nosso, né? Quando a gente trabalha nele. É o Felipe. O café tá top, viu? O café tá top, viu? É empenado não, é muito sério. A lã é muito difícil empenar. Passar régua aqui pra ver. Tem que tirar a sujeira. Pra limpar pra deixar bem retinho mesmo. Já vai sair de sujeira. Bem mais contente. Será, hein? Oxi. O que é teu nome, hein? De qual dos três, viu? Felipe. Felipe, cadê as vienas? O cara não quis contar. Dois. Olha aí. Olha aí. Uma uva e uma uva aí. É. É. Passa nem luz. Menor ânimo, não. É só para a lâmina de sangue. Menor ânimo de sangue. Está passando aqui pra lâmina de sangue. Tá passando aqui pra lâmina de sangue. É. Olha aí, pessoal. E tá verificando aqui se existe empenho. É. E a mais fininha? 5 centésimos E tá show E o serviço que vai ter aqui é só retificar os cilindros Então aqui é colocar o pistão E o net segmento Só pra explicar aqui O negão disse que vai ter que trocar o pistão Por conta de ter um rebarbozinho aqui Desgaste aqui Trinta centésimos Troca o pistão pro 0,50 Segmento 50 Segmento 50 Pronto Valeu sargento Tamo aqui pessoal A gente fica pra motor Servi de qualidade O motor da Marajó a gente fez aqui Top Viu? Trinta e sete O que é 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 o nosso? O que? O que? Dá para pegar a unha, né? Eu sinto com a unha Não, lá Basta ir mesmo, Felipe, né? Tá cheio A gente não achou que é uma situação, né? Ele tá dizendo que pega a cor, pega, né? Ele tá com o micrônomo, né? A olho novo a gente não tem como medir. Por mais que tenha sido um desgaste linear, né? Todo certinho, mais houve um desgaste, né? Por mais que não tenha arranhão, se escova, mais houve um desgaste. Natural, né? Quantos quilômetros de ano o carro tem? Quase parece. O cabeçote tá ali com o menino soltando as coisas lá pra ver se vai ter aqui. Bom, pessoal, agora só falta... A gente vê agora a questão do... Cabeçote. 25, 50 lá no... Tudo na primeira medida, tudo no primeiro corte. Tudo na primeira medida. 50 no bloco. 50 no bloco, 25 no... Biela e... Montal. Montal. Agora falta só aqui a criancinha pra gente analisar aí. A gente ali vai dar uma... Avaliar. O que eu não montar é aqui. O que aconteceu? Será que vai dar igual o teu aí, hein? Tá. O bicho aí foi estoljado todo... É porque o meu tinha sido mexido, né, mano? E muito. Enfuçado demais. Aí não, aí, mano... Desmontou a primeira vez agora, mano. Basta mais quando ele tem, quando ele bota... Eu só bota gás, né? Não sei. Vixe, o Marajó rodou, o VNV mesmo. Perigo. Ele é perigo, meu amigo. A gente botava pra moer naquele carro. Andava com torpedos no porta-mar, né? O botar era pra moer. Tinha pena não, viu? Então... Tem motorzinho HB20. Só de feira aqui. Às vezes não pega. 3 cilindros. Isso aí, HB20. É de HB20? 3 cilindros. Tudo dá lumínio. Só não é lumínio a camisa que não pode. Não coloca. Quando dá um esquetezinho tem que planar o bloco e rebaixar o pitão. E não tem pitão sobrevendido, não, viu? Ainda, né? Tem que encamizar. Mostra aí. Esse motor aqui é que nem motor de Fusca. Para de aparecer, não. Fusquinha aqui é relevo. Tem que sair na lateral. Por causa do meu solo da gente pra cá. É, o Fusquinha. É. É. Boa, amor. Ainda vai de dia ainda. Assim, no cabeçote é mais ver válvulas, acertamento de válvulas. Se for, não é não? Tem que estar entre esses que estão aí. Estou abenhando. Tem toda guardada aí. Tchau. 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 Tchau.